Hoje nós vamos debater um pouquinho sobre o passado em inglês. É um pouquinho mais complexo que é o português. O que quer dizer already? Already quer dizer já. Since quer dizer desde que visto que já quer. For, por. Por aqui seria a. Há cinco anos, por exemplo. Yet, ainda, now. Sempre se acompanha ou not. Just, acabei de chegar. Recently, recentemente. Lately, ultimamente. Ever. Uma vez. Never. Nenhuma vez. Nunca. Então vamos ver, como você pergunta. Você já comeu? Em português parece muito assim. Em inglês não. Você tem que dizer? Por exemplo, eu já comi. Você fala eu. I have already eaten. Percebe que eu já, eu tenho já comido. Ok? Since. Quando usamos o since, é similante. Eu moro em São Paulo desde que nasci. Since. I've. Lived. Usando, parece como o passado. Eu tenho morado em São Paulo há. Três anos. For. For. Desculpa. Desde que? Desde que eu nasci. Since. I was born. For. Semilante. Eu moro em São Paulo há. Cinco anos. I've lived in São Paulo for. Five years. Yet. Você usa. Jogo na final da frase. E você usa. Now. Então. Eu. Now. Tenho. I haven't. Eaten. Yet. Just. Vamos usar just com acabei de chegar. Em inglês. I. Just. Arrived. Recently in England. Vamos usar um pouquinho diferente. Vamos usar esse aqui que é ultimamente. Recentemente eu estou comendo muito. Então. Eu. Ando. Comendo muito. Você vai falar. I've. Been. Eating. Recently. E lately. A mesma coisa. Ultimamente eu ando comendo muito. Ou. Ultimamente eu ando comendo muito. Ultimamente eu ando indo muito ao. Academia. I've been working out a lot. Ever. Ever. E never. Eu falo. Você. Uma vez. Escreve. Você já esteve na França? Have you ever been to France? Então. Estou querendo saber se. Uma vez. Você já esteve lá. Que semelhante. Que português. Você já esteve lá. Mas percebe a diferença. Em português. Have. Você já esteve lá. É diferente que é. Uma vez. Você já esteve lá. Have you ever been to France? E finalmente. Never. Eu nunca estive na França. I've. Never. Been. Eu nunca estive na França. Aproveite. Agradeço.